O mercado de mouses gamer provavelmente foi o que mais evoluiu ao longo dos anos nessa indústria, o que significa que tudo muda muito rapidamente. Mas mesmo com toda essa mudança, alguns fatores importantes permanecem inalterados e decisivos na hora de fazer aquele upgrade. Eu sou o Sábio do Pocketech e hoje a gente vai te mostrar alguns detalhes importantes que você precisa saber na hora de comprar um mouse novo. Mas antes de começar, já senta o dedo no like aqui embaixo e se inscreve no canal pra continuar recebendo nosso conteúdo. Agora, bora pro guia! A primeira coisa que você quer fazer antes de sair procurando por um mouse novo é descobrir qual a sua pegada. Já que como estamos falando de algo que você vai utilizar por um desafio, você com certeza não vai querer fazer isso com um mouse desconfortável. Mas vale lembrar que essa é uma questão bastante subjetiva e pode mudar muito de pessoa pra pessoa. Então pesquise bastante e se possível faça vários testes pra chegar a uma conclusão mais precisa. No geral, existem três pegadas que podemos utilizar como base pra identificar qual a nossa. A primeira é a Palm Grip, em que você descansa toda a palma da sua mão sobre o mouse tendo contato com praticamente toda a sua superfície. Já a segunda pegada é a Claw Grip, em que você segura o mouse como se a sua mão fosse uma garra mesmo, como o próprio nome sugere. E o ponto de contato com o mouse pra manter a pegada firme tá limitado basicamente a partir do começo da palma da sua mão. E a terceira e última pegada é a Fingetip, na qual você segura o mouse apenas com a ponta dos dedos, sem necessariamente repousar qualquer parte da sua mão nele. Os modos com foco na pegada palma geralmente possuem um comprimento maior tanto na parte frontal quanto na traseira, já que isso pode ajudar a evitar com que os dedos do usuário acabem sobrando pra fora dos botões principais. Já os modos voltados para pegadas Claw e Fingetip costumam ser um pouco menores e às vezes mais gordinhas também. A traseira geralmente é um pouco reduzida e mais alta pra que a mão possa repousar melhor no caso dos usuários de Claw, ou então pra evitar o contato com a palma da mão no caso dos usuários de Fingetip. Mas existem também alguns modos que possuem um formato que acabam proporcionando uma pegada meio que universal, de modo que alguns usuários vão achar a pegada do mouse perfeita, mas no geral ninguém vai sentir dificuldade pra se adaptar com ela depois de algum tempo de uso, como acontece por exemplo com o Red Dragon Storm Rage, que a gente fez um teste aqui com os campos de pipoca, e mesmo os usuários com pegadas completamente diferentes acharam a pegada do mouse muito boa. Novamente, vale reforçar que esse deve ser o foco principal na hora de escolher o mouse, porque esse é o tipo de coisa que realmente faz a diferença. Sendo assim, depois de descobrir exatamente qual a sua pegada, aí você pode pesquisar as outras características do mouse pra ver se ele realmente vale a pena. Um outro lembrete importante é o fato de que os mouses também possuem um período de adaptação, então não ache que se olhou a pegada errada só porque não conseguiu se adaptar ao mouse em um ou dois dias, já que esse período de adaptação pode levar um dia, ou uma semana, ou até um mês. E antes de partirmos para o próximo fator, que são os componentes do mouse, é importante alertarmos sobre alguns erros comuns cometidos por usuários que estão querendo fazer o primeiro upgrade de mouse. O primeiro desses erros é achar que DPI significa tudo ao ver um mouse com DPI acima de 10 mil, por exemplo. Na verdade, essa característica diz respeito apenas à sensibilidade do mouse e não está diretamente relacionado com a precisão dele. Mas em alguns casos, ter um DPI alto pode até ser útil, como por exemplo, quando temos uma resolução muito alta no monitor. Mas comparativamente falando, dá até pra usar o exemplo de ProPlayers de CS, que utilizam níveis de DPI entre 400 e 1600, pra ver que DPI na verdade não define muita coisa. Mas aí nesse momento você vai estar se perguntando, ah, mas por que existe um mouse com DPI tão alto então? Bom, existem duas respostas pra isso. A primeira, quando o DPI tão alto é real, é porque a tecnologia do sensor é muito avançada e permite isso, como é o caso dos sensores PixSight PMW3360 e 3389, por exemplo, que tem respectivamente 12 mil DPI e 16 mil DPI. Já o segundo é quando o fabricante utiliza a interpolação pra atingir níveis de DPI mais altos do que o verdadeiro. O lado ruim disso é que as faixas de DPI interpoladas podem acabar apresentando alguns problemas, como distração no rastreio, mas o lado bom é que a interpolação só entra em ação depois que o limite de DPI nativo é atingido, então acaba não sendo um problema muito grande. Outra coisa que você deve ficar atento também são as remarcações baratinhas chinesas. Existem muitos mouses no mercado brasileiro que inicialmente aparentam ser uma boa opção por terem um visual mais agressivo e diferenciado em relação aos mouses normais, mas que na verdade são apenas um mouse comum de escritório dentro de uma carcaça mais bonitinha, e que custam cerca de 2 dólares na China, mas que são vendidos por 70 reais aqui no Brasil. E isso nos leva ao primeiro componente com o qual devemos nos preocupar no mouse depois de termos escolhido a pegada, que é o sensor, já que ele obviamente vai ser o mais importante para o funcionamento de um mouse e vai definir se ele possui ou não um bom desempenho. Mas a verdade é que hoje em dia boa parte dos mouses gamer decentes e baratos que a gente encontra aí na faixa de 100 reais, ou até menos que isso, já trazem um bom sensor ótimo de baixo custo. Como a gente vê com o PixArt PMW 3310, 3325, 3327 e até o 3330. Então começar pesquisando por essa característica já é um passo bem importante. Esses sensores que citamos anteriormente já são opções excelentes e que não deixam a desejar em nada, a menos que você seja um jogador hardcore e muito exigente e que realmente sinta falta da precisão em nodes mais baixos que sensores como o 3360 e o 3389 conseguem entregar. E um outro ponto importante no que diz respeito aos componentes é pesquisar quais switches o mouse utiliza em seus botões principais, já que são os mais utilizados. Nos botões principais, por exemplo, geralmente vamos encontrar switches on-roll ou ruano, que são dois fabricantes bastante recomendados para esse componente, embora on-roll tenha uma fama maior e seja mais comum. Mas em alguns casos mais raros, como no King e Cobra da Red Dragon, os botões principais utilizam switches óticos que, devido a sua construção e modo de funcionamento, acabam por serem imunes a double-click, o que é um ponto bem legal e também pode ser um fator bem decisivo na hora da escolha. Uma atenção também é válida para os outros botões do mouse, como os botões laterais e os troques de TPI. Mas nesse caso é comum encontrarmos modelos mais simples ou então de marcas menos conhecidas, já que não são tão utilizados. Dependendo do valor do mouse, uma escolha de switch mais simples pode ser aceitável. Enfim, os fatores que vão te auxiliar a chegar na escolha certa realmente são muitos. Mas a gente precisa enfatizar mais uma vez que a pegada vai ser o fator definitivo para decidir se você realmente vai se dar bem com o mouse. Sem contar que não só a pegada, mas também o tamanho do mouse e o próprio peso podem pesar bastante nessa hora. Por exemplo, você pode enviar um mouse que tenha o mesmo formato do seu mouse preferido pelo simples fato de ele ser mais pesado ou mais leve. Portanto, fique atento. Bom, esse foi o nosso guia do que você precisa saber na hora de escolher o mouse gamer e esperamos que você tenha gostado. Caso tenha ficado alguma dúvida ou tenha alguma dica ou seleção para o canal, pode deixar nos comentários aqui embaixo. E não se esqueça também de deixar seu like no vídeo e se inscrever no canal para continuar recebendo nosso conteúdo. Isso é tudo por hoje e até o próximo vídeo.